Eu estou ao lado do Barri, que é o promotor do primeiro festival de inverno que acontece aqui em Pouso Alegre. Barri, como é que vai ser essa festa? Com certeza é a garantia de sucesso absoluto. É o primeiro festival de inverno aqui em Pouso Alegre e com certeza o primeiro de muitos que virão aí pela frente. E qual o critério que você usou para escolher as atrações? Bom, a gente procurou analisar aí nas grandes feiras, nos grandes eventos do Brasil e com certeza o Fernandes Sorocaba e a Paula Fernandes são os shows mais solicitados, mais procurados pelos grandes eventos no país todo. E o show do Fernandes Sorocaba é animado do começo ao fim, o show da Paula Fernandes é um show mais romântico, que atrai multidões, com grande cenário, grande produção, então com certeza vai ser sucesso absoluto. E a partir de que horas que essa festa vai começar? A gente está programando aí para abrir os portões às 21 horas, é bom falar, é bom lembrar o público, para chegar mais cedo, para não ter problema na entrada, não ter tumulto. Então a gente vai abrir os portões às 21 horas e o show está programado para começar entre 11h30 e meia-noite. O primeiro show que é o da Paula Fernandes. O primeiro festival de inverno está marcado para este sábado. Marcelo de Paula, para o Jornal Libertas. E aí E aí